Virei grilo, foda-se Caralho, verdade, não pode fazer isso aqui não, mano Nossa, eu tô acostumado a jogar em Cidade Zap Desse um mês, mano Esqueci que não pode Não pode, tá ligado? Eu esqueci, eu esqueci, porra Porra, tava achando que tava no Space Aí, isso aqui, porra, isso aqui, porra, é permitido Como é que ele vai subir essa piropa aqui? Aqui devagarzinho